Boa tarde, pessoal! Se é pra falar de crescimento de cabelo, eu venho aqui conversar com vocês só pra falar de crescimento de cabelo. Pessoal, primeiro que eu não tenho o antes e o depois do meu cabelo, né? Já tá tudo errado, eu tinha que ter o antes e o depois pra vocês verem que realmente o meu cabelo cresceu. Mas o produto que eu vou falar hoje é a ampola de tratamento capilar da Natur Hair. Olha, essa ampola, o uso dela é diferente da última ampola que eu trouxe aqui no canal. Ela auxilia no crescimento dos cabelos, ela também promove nutrição, fortalecimento, hidratação e brilho para os cabelos. Ela contém óleo de rícino. Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos eu, né? Produtos que contém óleo de rícino, eu gosto muito de passar no meu cabelo e por quê? Tudo tem um porquê, né? Deixa eu mostrar pra vocês. É da Natur Hair, tá, pessoal? A última vez que eu fiz um vídeo sobre ampola capilar, quase me... Eu achei que vocês iam me crucificar porque eu não deixei bem específico o nome da ampola. Olha, essa ampola, o uso dela é diferente do uso da outra ampola... Da outra ampola que eu trouxe aqui pro canal. Além de ser outra marca, porque essa não é da Nutrivix, essa é da Natur Hair. Além de ser outra marca, o uso dessa ampola é diferenciado. Essa ampola, você tem que jogar ela diretamente na sua máscara de hidratação. E você passa de acordo com o comprimento do cabelo. Ela não é pra usar na raiz. Ela é pra usar na máscara. Então, você coloca um pouco dentro da máscara. Um pouco de acordo com o comprimento do cabelo, né, gente? E do tanto de máscara que você passa no cabelo. Eu, geralmente, o meu cabelo, o comprimento, ó... É esse comprimento aqui que vocês veem aí, né? A gente precisa lavar o cabelo. O comprimento é esse comprimento que vocês veem aí. O que eu gosto no meu cabelo, na verdade, é o volume. Gente, eu aqui me desfazendo, tô me arregaçando o cabelo todo. Espero que vocês, pelo menos, se inscrevam no meu canal. Porque, olha... Então, o volume é esse volume aqui, gente. Eu gosto de deixar o cabelo de lado. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de deixar o cabelo de lado. O que eu achei dessa ampola? Eu já usei uma dela, eu só usei uma. Essa daqui ainda tá fechada, não usei ainda. Eu achei que promoveu fortalecimento para os cabelos. Foi mais fortalecimento do que crescimento. Crescimento porque eu digo que eu não vi diferença no crescimento. Primeiro, se é pra passar nas pontas e não na raiz, o meu cabelo cresce da raiz. Que o crescimento vem de dentro pra fora. Se é pra passar nas pontas, então é pra fortalecimento. E aqui está dizendo claramente. Adicione uma pequena quantidade do tratamento capilar no creme de hidratação. A quantidade a ser adicionada dependerá do comprimento e volume do cabelo. Enxague e finalize como de costume. Pode ser usado até duas vezes por semana. Contém óleo de rícino. Então, assim. Eu super indico essa ampola pra você Que tem queda capilar ou que tem o cabelo fraco e quebradiço. Cabelo fraco e quebradiço, geralmente é pessoas que o cabelo se quebra com facilidade. Gente, o meu cabelo, antigamente, antes de eu fazer todo o tratamento que hoje em dia eu faço no cabelo, tá com frizz aqui, tá gente? Mas é porque hoje tá frio. Dá pra vocês verem que eu tô de blusa de frio, né? Hoje tá frio e eu não, assim, não lavei o cabelo e tá meio chuvoso o tempo. Nem sei se eu vou lavar o cabelo, porque eu não gosto de lavar o cabelo quando tá chovendo. Então, assim, antigamente, antes de eu fazer tratamento no cabelo, eu puxava, assim, passava a mão no cabelo e vinha um monte de fio de cabelo na cabeça. Hoje em dia, nossa, o cabelo tá grande, gente. Hoje em dia vem um fio. Não dá pra vocês verem, né? Eu tô com um fio de cabelo nas mãos. Nossa, não dá pra vocês verem, gente. Que pena. Hoje em dia vem um fio, mas olha, o cabelo tá grande. Não dá pra ver, gente, pra vocês verem. Mas eu vou segurar aqui pra vocês terem noção. O meu cabelo só foi desse tamanho, eu acho, que uma vez na vida. Por assim, pra vocês verem. Meu cabelo só foi nesse tamanho aqui, de uma mão a outra, uma vez na vida. Não tá enorme como eu gosto, porque eu gosto de cabelo enorme. Não tá enorme como eu gosto, mas eu acho que cresceu muito. Geralmente eu não corto as pontas, eu corto as pontas sempre no começo do ano. Ou seja, no começo do ano de 2023, com certeza eu vou cortar as pontas. E geralmente eu corto no mês de fevereiro, nunca em janeiro, tá, gente? Eu corto sempre no mês de fevereiro, no final de fevereiro. Então, o que eu vou dizer pra vocês sobre essa ampula? É tudo de bom, eu comprei, indico e vou comprar de novo, porque na farmácia tem um monte dela. O valor, pessoal, é R$2,50, mas dependendo da farmácia que você for, ou do lojão de cabeleireiro que você for, será uns R$2,99 ou R$1,99. Tem pessoas que conseguem achar por R$1,99. Eu paguei R$2,50 nessa, R$2,80, R$2,50, não tô lembrada. Mas é por aí, gente, é um preço bem acessível. Isso é pra vocês verem que existem produtos bons para crescimento de cabelo, barato. O único problema é que é 10ml. Pra você que não curte muito o tônico de alho, que tem gente que fala que não gosta do tônico de alho por causa do cheiro, eu também tô evitando bastante usar o tônico de alho. Pra você que não gosta do tônico de alho, usa essa, que o cheiro dessa não fica aquele cheiro de alho no cabelo. Eu gostei muito dessa ampula, gente, é sério. Se eu pudesse, eu usaria, eu acho que umas duas ou três vezes na semana mesmo, assim, toda semana. É que o cabelo da gente não pode sobrecarregar os fios com tantos produtos, mas se eu pudesse, eu usaria toda semana. Eu usei, indico e super recomendo pra você que quer fortalecimento no cabelo. Aqui promete crescimento, mas assim, é igual eu falei, né? Crescimento vem da raiz, geralmente eu não passo a máscara de cabelo na raiz. Então, assim, mas aqui está prometendo crescimento, auxilia no crescimento. Eu achei que o meu cabelo cresceu sim, gente. Meu cabelo era muito pequeno antes. Eu não tenho assim, eu não consigo pôr aqui no YouTube o antes e o depois. Eu não consigo, gente, eu não sei editar vídeos. Mas se eu conseguisse, eu ia mostrar pra vocês que o cabelo era fraco. Fiz luzes, detonou o cabelo. O cabelo ficou fraco e quebradiço. E o que me salvou foi essas ampolas baratinhas de R$1,99 e agora está R$2,50, né, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau! 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 Tchau!